Salve, salve galera do canal Fala do Leão! E aí pessoal, ressaca da derrota, né? Essa derrota amarga, mais uma vez, dentro do bairro não lotado, com o Fenômeno Azul vendo mais uma mancada, vamos dizer assim, do nosso time, né? Perdemos pra Londrina, com o Salatiel e tudo, com uma mancada gravíssima do nosso xerife Romércio, né? Que eu acho que deve estar se empolgando, achando que é craque, por querer matar a bola na coxa ali, podendo tirar logo a bola, como ele fazia logo no começo, que ele começou a jogar no Remo, né? Então pessoal, mais uma derrota aí, que até agora tá difícil de engolir, né? Mas cara, antes de falar as notícias aí, mais uma vez pessoal, tô chegando no trabalho agora, tá? Como eu já falei, eu não vivo de YouTube aqui, eu não vivo desse canal, eu trabalho, né? Nem poderia viver, que ainda não tá dando nem um centavo, mas só a galera aí se inscrevendo, isso daí já me deixa bastante feliz aí. Eu agradeço a galera todinha que tá visualizando os vídeos, curtindo, compartilhando. Me dá um abraço pro meu amigo Marlon, convidou pra uma live ontem, nós dois mordidos, mas fizemos uma live aí, né? Então, muito obrigado galera, continua me apoiando aí, que eu vou me esforçar ao máximo pra trazer as notícias pra vocês, sem muito engessamento, sem muita brabeza, entendeu? Com muita alegria, sempre dando força pro nosso time, que apesar do momento difícil, nós temos que acreditar. Como eu falei, esse ano é um ano difícil, de pandemia. Esse ano o Remo vai se manter galera, pode botar fé, o Remo vai ganhar um jogo lá fora. Eu não sou profeta, mas eu tenho, eu acredito nisso, que o Remo vai ganhar uma lá fora. Pode escrever isso que eu tô falando. Então, vamos botar fé no nosso time, tá? Sempre vou falar isso aqui. Então, eu vou sempre trazer as notícias pra vocês, mesmo cansado, tá? Em respeito aos 222 inscritos, né? Em menos de dois meses, o nosso canal aí fala do leão. A galera tá gostando, né? Porque sabe que a gente é um tipo de remista que sempre bota o Remo pra cima, tá? Sem todo tempo ser aquele cara ignorante, dizendo que tudo tá errado, entendeu? Não é passador de pano, não. É torcedor, tá? Diferente, entendeu? Todo mundo fica mordido quando perde, mas acabou o jogo, papai. Vira a chave, passa a página, vira a página aí, passa pra outro jogo. E a gente é torcedor. Bora ficar do lado do nosso clube do Remo, entendeu? Tá, galera? Então, vamos lá pras notícias. Tá aí o que a maioria que tanto pediu, né? Na minha opinião, eu não queria isso. E acabou acontecendo, né? O nosso G10, né? Felipe G2, se lesionou no joelho, segundo informações, né? E vai desfalcar o Remo nos últimos jogos agora, tá? Então, o G2 não vai jogar nessa partida que vem. Eu acho que nem na próxima. Eu não sei ao certo quantos jogos. Eu só sei que ele vai desfalcar nesse próximo jogo aí. E pra mim, pra mim vai ser um desfalque muito sentido, na minha opinião. Porque tem dois jogadores que estão queimando o G2. Porque todo mundo sabe que o G2, ele é um jogador, é um jogador, é um craque, né? Rodado, reconhecido nacionalmente, entendeu? E tem um futebol apurado. Mas só que é o seguinte, ele não consegue ser maestro de um time. Ele precisa de um jogador pra ajudar ele como o nosso Eric Flores fazia. Depois que o Eric Flores saiu, ele caiu de rendimento. Então, ele vai desfalcar a gente, infelizmente, entendeu? Mas pra muita gente aí, muita gente vai ficar feliz, né? Então, mas de repente, entre o Matheus Oliveira no lugar dele, né? E vamos ver o Matheus Oliveira na sua posição real ali. Se de repente ele render mais, né? Aí a gente vai ver quem tá certo e quem tá errado. Mas, infelizmente, o G2 tá sendo queimado, né? Tá sendo queimado com esses dois cabeças diárias e que, infelizmente, não tão dando suporte. Muito passe errado, entendeu? O G2 tem um passe calibrado. E o senhor Lucas Siqueira e o senhor Arthur tocam a bola muito errado. Entendeu? Um não marca, o outro é afoito. Então, isso prejudica, cara. Quem jogou bola sabe. Futebol é coletivo. Entendeu? E ele não é um jogador individual. Ele é um jogador de passe. Entendeu? Graças a Deus tem o Marco Júnior, que melhorou muito o passe. Espero que ele não saia do time, tá? Seu Felipe Conceição. Então, Felipe G2 tá fora das próximas partidas, tá, galera? E a CBF, né, mudou. A CBF mudou o jogo. A CBF mudou a data do jogo do Remo aí, tá, pessoal? É... Da Copa Verde, tá? Então, o jogo entre Remo e Manaus. Não, Manaus e Remo. Que vai definir uma vaga na semifinal da Copa Verde 2021. É... Sofreu uma mudança na data do primeiro jogo. Ó. Por conta do calendário do Remo na Série B do Brasileirão, a partida inicial das quartas de finais foi antecipada e vai acontecer na próxima semana, no dia 12 de novembro, às 21h30, horário de Belém, tá, galera? Na Arena da Amazônia, em Manaus. Tá, galera? Então, querendo ou não, a CBF ajudou, né? Antecipou pra não atrapalhar o nosso foco principal, que é a permanência na Série B, né? Que agora ficou uma situação complicada, complicadíssima. Mas eu acredito no Leão e eu quero que você acredite também, você é inscrito e até quem não é inscrito, tá, galera? Vamos botar fé. Entendeu? Então, sete clubes... Sete clubes lutam pela permanência na Série B. Sete clubes. O Reimann não era pra estar nesse mês se ele tivesse ganhado Ponte Preta e Londrina, né? Infelizmente, os deuses do futebol não quiseram isso. E tudo, Deus sabe o que faz, né? No final, a gente vai sorrir e vai comemorar junto, tomando aquela gelada, né, galera? Com certeza. Então, a torcida, cara, a torcida criticou muito a postura do time, sabe? Por justamente estar jogando em casa, né, cara? Justamente jogando em casa. Era pra gente ter ganho. A equipe do Londrina, que é uma equipe fraca. Fraca. Eu falei pra tomar cuidado só com aquele atacante que fez o gol, o Zeca. Que apesar de ser alto, muito leve. Entendeu? Rápido. E fez um gol na medida certa ali, que não teve nem chance pro Thiago. Então, sete equipes brigam pra ela permanecer. Olha aí. Felizmente o Remo tá nesse meio aí, né? Então, galera, o seu neto, né? Netão, mais conhecido como Netão. Tem gente que pede ele. Eu acho engraçado. Tem gente que pede ele pra ele mandar o Felipe Conceição e deixar ele como técnico. Cara, aí vocês querem rebaixar o Remo de V, né, cara? Porque é um cara que não tem comando no time. A gente não escuta nem ele comandando o time na beira do campo. Minha opinião. Se você gosta, beleza. Eu nem pensar agradeço daquela vez que ele livrou a gente do rebaixamento. Mas eu não concordo, não. Deixa o Felipe Conceição mesmo. Entendeu? Ano que vem o Remo vai permanecer na Série B. E ano que vem ele vai começar o time. Ele vai indicar os jogadores. O trabalho inicial. Ele já pegou o barco andando. Entendeu? Então, vamos ter paciência. Negócio de Netão. Vocês viram a entrevista dele? Não falava nem pé nem cabeça. Nada a ver o que ele falava. O cara perguntava uma coisa. Ele respondia outra. Um cara que totalmente cru pra ser um técnico. Na minha opinião, nada pessoal. Tá, Netão? Mas na minha opinião. Se deixar o Netão pra comandar esse restante, eu tenho certeza que aí a vaca vai pro brejo de verdade. Tá? Vou logo avisando. E o árbitro da partida, que apitou totalmente de novo a favor do Londrina. Que é uma falta. Se o cara desse um trisco assim, ele apitava a favor do Londrina. A gente joga contra todo mundo, cara. Todo mundo a gente joga contra... Por isso a gente tem que fazer a nossa parte. Fazer o gol logo. Pra não depender de juiz, de nada. Entendeu? A gente tem que depender de nós mesmos. Então, o juiz anotou na súmula. Olha só. Uma arremessa de um copo. Não. Numa garrafa pet. Uma garrafa pet. Eu falei tanto, torcedor. Não faça isso. Você vai prejudicar o clube, tá? E o cara anotou na súmula que jogaram uma garrafa pet. Agora, o que que isso vai adiantar? Me explica aí, você que fez isso aí. Nada. Só vai prejudicar o time. Entendeu? Tomara que não dê nada mais que ele assinou na súmula. Ele anotou. Ele anotou. Tá? Então, a gente tá muito perto dos E4. Apesar de não estar em décimo primeiro, mas todo mundo tá colado. É três pontos da zona. É Remo com 41, outro com 38, outro com 37. Então, cara, se o Remo tiver uma derrota e os outros times de baixo vencerem, a gente vai estar numa situação meio escrota. Entendeu? Meio crítica. Mas não vai estar nada de terra arrasada. Que os outros times também vão jogar com times lá de cima. Os outros times não vão pegar melzinho, não. Vão pegar clubes lá de cima. É dificílimo. E vai ser difícil esse time ganhar. Porque eu tenho certeza que o Remo é muito melhor do que esses times que estão nos E4 aí. É melhor que o Londrina. Não deu certo porque não era o dia do Remo mais uma vez. E o Netão, voltando ao assunto do Netão, falou que ele não acredita nesse negócio de estar sofrendo pressão da torcida pra portar lotado. Meu amigo, eu não sei o que é então. Porque dois jogos no Bahia não lotado. O Remo perdeu os dois jogos. O que é então? Quando é fora do Pará, o Remo joga bem. Ganha, ganha até do Cruzeiro. Entendeu? Eu acredito que esses jogadores estão pipocando. Tá? Estão pipocando. Eu acredito. Espero estar errado, né? Mas, torcida do Remo enjoada, meu irmão. Pega no pé. Deixa o pé nervoso. Depois que voltou a torcida, o Arthur caiu mais de rendimento. Ficou nervoso. Entendeu? E uns e outros jogadores ali. Pode prestar atenção. Tem dessa não, Netão. Pipocaram sim por causa da torcida. Tá? Então, galera. Mais uma vez, muito obrigado pelos likes. Pelas inscrições no canal. Eu vou continuar fazendo o meu canal aí. O nosso canal, né? Desde já agradeço a galera. Todo mundo aí que tá me prestigiando aí no canal. Fala do Leão! Beleza? Tamo junto, então. Até amanhã. Fui! He brilha! He he!